Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo consoles Cetro. Hoje eu quero falar um pouco sobre cases para consoles portáteis. Além de colecionar não só consoles portáteis, mas como peças da Nintendo, jogos originais, tudo isso, eu gosto de ter sempre o case certo pra guardar todas essas coisas. Então todos os meus consoles originais da Nintendo, os DS, os Game Boys, eles estão todos dentro de alguma capa de plástico, alguma coisa que encaixa eles pra não arranhar. PSP, tá tudo meio que assim. Não tem esses cases específicos pra esses aparelhos, porém se você caçar aí no AliExpress, você consegue achar aí, por exemplo, esse case que cabe o Pocket Go S30 direitinho. Eu adoro esse console, ele é super nostálgico, tem o formato certinho de um controle de Super Nintendo. Roda até Playstation 1, alguns jogos de Nintendo 64. É bem, bem bom esse aparelho, bem nostálgico. Mas esse daqui é o queridinho do momento, né, o RG351P de plástico. Esse daqui eu vou dar de presente pra um amigo meu, pro Ale Paisleme. Eu vou encontrar ele hoje na leitura de um roteiro. Eu sou diretor de fotografia e ele é diretor e roteirista, a gente vai fazer uma websérie pro Instagram. A gente já produziu algumas webséries juntas. Eu tenho aqui comigo o RG351M, que é de metal, que eu amo ele. Eu tô colocando aqui vários jogos de Playstation, organizando ele muito bem. Eu gosto tanto dele que eu queria compartilhar essa diversão com alguém. Então, eu vou presentear o Ale com esse daqui, eu acho que ele vai gostar muito. A diferença do M pro P, o P não tem internet embutido. Então o P precisa usar esse adaptador pra conseguir usar a internet. E é feito de plástico e não de metal. Tirando isso, eles são idênticos. Eu já deixei tudo programado pra ele só receber e começar a jogar. Já coloquei vários jogos que eu acredito que ele vai gostar. Esses aparelhos portáteis, eles não vêm com a película de vidro já aplicada. Quase nenhum deles. Acho nenhum deles. Mas muitas vezes, ele já vem com a película dentro da embalagem, se você tiver sorte. Ou você vem comprar depois separado uma película de vidro. Eu recomendo uma película de vidro pra proteger essa película que tá aqui protegendo o original. Eu já coloquei uma aqui no meu M, mas não coloquei nenhuma aqui no P, nem no Pocket Go S30. Eu comprei no AliExpress esse potinho, que tem até o logo aqui do Pocket Go. Tem aqui dentro uma película pro Pocket Go S30. E tenho aqui também... Cadê? Ah, aqui. Esse aqui da Ambernic. Não sei se é a original deles, acho que não. Mas também tem uma película aqui dentro. E esse dongle aqui. Eu já vou dar pra olhar o kit completo. Dentro do case, com película aplicada, com o dongle Wi-Fi. Tudo configurado, com vários jogos. Eu queria colocar essa película aqui com vocês. Talvez alguns de vocês já saibam colocar película de vidro. Eu não sabia até pouco tempo atrás. É bem fácil. Primeiro você checa o encaixe dela, pra você saber a distância que tem de todas as bordas. Depois, quando você deixar bem limpo e tirar a película, o plastiquinho que protege a cola dela, você só posiciona em cima certinho a linha e solta. E aí você pega um paninho, ou passa o dedo mesmo, passa o dedo assim de um lado a outro, ele vai... o centro vai grudar primeiro e depois vai espalhando a cola e o ar sai e fica zero bolha. É muito bom. É impressionante, na verdade. Vamos lá. Eu vou começar pelo do Ale. Então, vamos colocar ele aqui. Vou dar um zoom aqui na tela. Eu já limpei o máximo possível, mas eu ainda vou dar uma limpada extra, que eu já vi que já caiu um pouco de poeira. Aqui dentro tem a película. Muitas vezes, quando você compra uma película em algum lugar, eles mandam também esse paninho aqui. É muito, muito bom pra limpar, principalmente se a tela já estiver engordurada. Se a tela estiver zerada, não precisa passar isso daqui, tá? Eu tenho... eu sou fotógrafo, como eu comentei antes, então eu tenho isso daqui pra limpar minha lente de fotografia. É meio que um negócio que assopra. Ele é muito bom pra assoprar pelinho que tá em algum lugar. E eu também tenho isso aqui pra limpar a lente. Que eu acabo usando aqui também. É... não precisa dessas coisas. Você pode usar só uma microfibra. Tem também uns tecidinhos desse de tirar gordura de tela. Então, só passa assim com calma. Faz movimentos circulares. Às vezes até nas bordas. Você já jogou um pouco. Às vezes aqui na lateral tem um pouco de marca de dedo. Aqui também. Tenta tirar tudo que for gordura. Aí, depois que eu tirei tudo que for gordura, eu tento tirar tudo que é poeira. Eu começo pelo pincel, que tira a poeira mais grossa. Depois eu pego o borrifador, que tira a poeira mais leve. Aqui chegando, eu vi que tinha uma bem forte, que não saía nem com esse, nem com o borrifador. Peguei o tecidinho de novo, passei. Eu já sei que o encaixe dela é perfeito. Ele fica certinho ali em cima. Então, eu não vou nem ficar checando muito. Mas, normalmente, você só põe aqui em cima, checa, e depois limpa de novo a tela. Vamos lá. Tirei. A linha certifica que ela não está mais para um lado, nem mais para o outro. E solta. E aí você pega aqui um paninho, ou o dedo mesmo, e passa aqui no meio. Olha só que mágica. Opa! Formou uma bolha aqui. Não sei porquê. Mas é só empurrar ela que sai. Pronto. Maravilha! Impecável. Vamos fazer a mesma coisa agora, aqui para o Pocket Go S30. Essa está bem suja, vou tentar mostrar. Bem empoeirada. Vou tentar dar uma bela limpada. Primeiro esse paninho, que acho que ele não é o ideal para tirar 100% de gordura. Ele dá mais uma espalhada, mas ele é bom para começar a tirar o excesso. Tem aqui algumas coisinhas, umas marquinhas que não estão saindo. Acho que não vai dar para ver aqui na câmera. É muito pequeno. Mas para tirar elas, eu vou usar então esse tecidinho. Tem aqui o passo 1 e o passo 2. Começa então com o wet. E eu já vou deixar o seco aberto, para não demorar para pegar. Pira aqui o wet. E eu vou passar aqui. Limpei bastante. E esse wet, depois eu sempre passo aqui nesse meu computador. Maravilha! Agora eu pego aqui o dry. Passo aqui. Seco a tela. Tiro todo o excesso. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tiro todo o excesso. Alright! Acho que saiu aqueles pontinhos que eu estava reclamando antes. Agora esse paninho. Limpa bem. Tira tudo que for impureza. Aqui. Tiro o vidro. Alinha ele aqui em cima. Solta. Passa o dedo. Foi. Película aplicada. Não tenho mais medo de arranhar, nem nada. Eu devia, antes, ter checado se ela estava alinhada. Olha só, ela ficou aqui. É detalhe. Mas olha, ficou 1mm sobrando aqui para esse canto. E aqui ficou nada sobrando. Está vendo? Aqui embaixo e aqui no canto esquerdo. Que eu alinhei esses dois lados e não chequei aqui antes. Então, antes de tirar esse plastiquinho, checa para deixar ele bem centralizado. Assim fica mais bonito. Esse também está ótimo. É só um mini detalhe. Deixa eu dar agora uma limpada aqui nessa nova película. E pronto. Agora que os dois estão dentro de capinha. Cadê o outro? Agora que esses dois aqui estão protegidos com película na frente, eu posso ficar mais despreocupado se alguma coisa acontece. Se arranhar alguma coisa. Eu sei que está arranhando só esse vidro aqui da frente. Aí eu posso no futuro só tirar esse vidro e colocar um novo. Ele é bem mais barato do que o console. Estou bem feliz com o resultado. Deixa eu tirar aqui esse dongle. Vamos tentar colocar agora eles dentro dos cases. Ver se o tamanho deles é bom. Eu gostei muito desse case. Ficou muito elegante o jeito que está escrito. É igualzinho o logo deles. Não sei se eles pediram para fazer isso ou não. Mas ficou ótimo. Em teoria, ele encaixa direitinho aqui. Perfeito. Perfeito. E já era. Taca na mochila, na mala de viagem. E é bem rígida essa caixa aqui. Curti muito. Curti muito. Vamos ver aqui o outro. Esse daqui é o Ambernick RG351P. Bom também. Vou te falar que essa daqui é melhor. Essa daqui tem mais espaço para colocar aqui um cabo, talvez. Esse daqui é bem chatinho. Olha só. Ele é bem apertado. Então não tem muito espaço extra aqui para colocar um cabo ou para colocar... O próprio dongle já vai ficar apertado aqui. Tenho medo de arranhar a tela. É, eu não sei onde é ideal guardar o dongle. Talvez aqui mesmo. Sei lá, viu? É, tem esse perigo. Talvez colocar essa partezinha de metal, que é a que mais pode arranhar. Bem lá para a parte externa, assim, ó. Ele vai sair de lá, mas... Vamos ver. Chacoalhei, vamos abrir, vamos ver se ele saiu de lá. Não, continua ali. Então eu recomendaria isso. Coloca essa pontinha de metal bem lá para fora para não arranhar nada. E fecha. Mas, overall, é uma boa bolsinha também. Bem escrito Ambernick, mas acho que nem parece com o logo deles, nem nada. O logo deles não é assim. Acho que nunca foi também. Talvez tenha sido em algum momento. E esse daqui escrito Pocket Boy é lindo. Está igualzinho o logo deles. Cabe certinho. Tem até um espaço extra para pôr um cabo. Vamos ver. Eu tenho um cabo bom para ele aqui. Eu tenho esse cabo que ele é USB-C. É USB-A numa ponta, USB-C na outra. E ele é roxinho. Para ver bem de leve aqui. Mesma cor desse controle aqui. Ele veio com alguma coisa que eu comprei, não lembro o que agora. E eu adorei a cor. Falei pronto. É. Acho que é isso, né? Colocaria o cabo aqui dentro. Cabe certinho. Kit completo. Película, cabo, case. E o cabo vem com ele também. Adorei. Para o Pocket Go, nota 100. Muito bom esse kitzinho para guardar tudo. A película eles me mandaram de graça, porque foi na mesma loja que eu comprei o próprio Pocket Go. E quando eu comprei, não vinha com película. E pouco depois, começou a vir com película. Aí eu pedi para o vendedor. Ele falou, ah, na sua próxima compra eu envio. Aí eu comprei esse case da mesma loja. Pedi ali na mensagem. Eu lembro que eu comprei há um tempo atrás. Aí ele enviou para mim a película sem custo. Bem legal dele, né? E esse aqui da Ambernick eu também dei sorte. Porque eu comprei o case com a película e o dongle, tudo junto no mesmo pacote. O cara acabou enviando duas películas. O que para mim foi ótimo. Porque eu já tinha aqui o M sem película. E o P estava para chegar. E aí já vieram duas películas. Já consegui colocar nos dois. E o que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje é isso. Eu estou com esse console aqui também. Acho que ele não apareceu no vídeo ainda. Esse daqui é o Ambernick RG351V. Ele tem uma tela... Ela ainda é de 3.5 polegadas. Mas ela tem uma... Parece ser muito maior. Tem uma resolução muito melhor. E roda muito bem os botões aqui atrás. A economia é muito legal. Falta só um segundo analógico. A caixinha de som podia ser aqui no centro. Mas tirando isso, ele é maravilhoso. Muito gostoso de jogar. É meu favorito atualmente. Ainda não tem um case para ele. Já está com película. Mas em breve vou pensar em procurar aí um case para ele. Pode ser interessante sim. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? É um vídeo mais tranquilo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Acho que é uma coisa que todo mundo que joga em portáteis como esse. Acaba precisando em algum momento. Porque só jogar ele... Só enfere no bolso. Ou colocar ele na mala. Pode quebrar, né? Esse analógico aqui. Ele é bem sensível. A gente não quer que ele tenha drift. A tela é sensível também. A gente não quer que ela... Nada pressione em cima dela, assim. Esses cases aqui podem ser muito, muito bons para transporte. Mas se você usa só em casa. Nunca sai de casa. Está aproveitando aí esses tempos para ficar em casa. Comprou um desse para passar o tempo. Acho que não pega nada também usar sem película e sem case. É bem pessoal. Eu gosto de ter capinha e case e estojo para tudo. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu estou especialmente feliz. Pode não parecer, mas é porque é bem cedo ainda. Mas eu estou especialmente feliz porque hoje ou ontem, na real, eu atingi as 4 mil horas para virar um parceiro do YouTube. E é tudo graças a vocês. Muito, muito obrigado. Porque essa era uma meta que eu estava desde o ano passado, todo final de vídeo aqui falando para vocês que essa era a meta. Batemos ela. Muito obrigado. A nova meta agora vai ser 10 mil inscritos. O que vocês acham? A gente consegue, talvez, né? Até o fim do ano ou, sei lá, o mais rápido possível. A meta é 10 mil inscritos. É isso. Então se inscreve aí se você ainda não está inscrito. Mas a maioria de vocês está inscrito. Vocês estão vendo maneiras. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.